Cheguei na ponta dos pés contando as notas de dez que tinham sobrado E o meu marido fingiu que tava dormindo virado pro outro lado Me ferrei, exalou as pingas que eu tomei e nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava E o que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava E o que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço É por causa que eu faço mexidinho Se gostosinho, eu te pego assim faço Eu vou ouvir ainda pouquinho pelo nosso Facebook E vocês vão ficar aqui com a gente o tempo todo Já providenciei água ali, três litros de água pra vocês ali Porque eu bebo dois litros, aí como vocês estão cantando, demanda mais Pode beber três litros, tá? Só que se der vontade ao banheiro vai ficar apertado Mentira, pode ir sim, tá? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente tem aqui Reverso 92, o seu jeito reverso de ser Olha só que show! É aqui no Rui Você vai procurar Lene Nascimento, tá? Lene é que é o canal lá na Reverso 92 Que fica em dois endereços Tem Reverso 92 lá no iShop, em São José E Reverso 92 lá na Grande Circular Agora são 11 horas e 55 minutos Você vai ligar pro 3307-3950 E quando eu disser alô, você não vai dizer alô Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser Dá pra soltar o VT rapidinho aí? Dá pra colocar o VT rapidinho? Solta aí o VT, solta aí o VT Pra você que tá aí do outro lado ficar acompanhando aí de novo Reverso 92, o seu jeito reverso de ser Lene, Lene que tava viajando e voltou com um monte de dica, viu? Cris tá pra ficar doido lá Agora, agora Cris, vai! Solta aí! Com a Reverso 92, você não volta às aulas Você estreia! Preparamos um look colegial com preço incrível Blusas a partir de 15 reais Calças jeans a partir de 49 reais Além de diversos modelos de mochilas E as novidades não param por aí Shorts, saias, blusas pepum A partir de 39 reais Reverso 92, o seu jeito reverso de ser O iShop São José e Shop Grande Circular Viu aí, né? Esse é o nosso agora premiado de hoje Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica muito esperto aí Porque o canal é a Lene Nascimento E você já sabe aí o que você vai fazer Vai ligar 3307-3950 3307-3950 Pra você participar do nosso agora premiado de hoje Tá ligado aí, né? Tá aqui, ó 100 reais Aí lá na Reverso 92 O bom da Reverso 92 é que tem moda masculina E moda feminina, tá? Então moda masculina e moda feminina É lá na Reverso 92 Com a Lene Nascimento Já ligou? O telefone é 3307-3950 Tá aqui, ó 3307-3950 Fica ligado aí E pode ligar pra gente Quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Tem que falar a frase direitinho Porque se não falar a frase direitinho Não vai levar pra casa, viu? E nada dizer alô Oi Como é que tá? Qual foi o dia? Nada E olha, de preferência Junta todo mundo que tiver em casa Todo mundo Pega todo mundo Aí coloca lá Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Entenderam? É mais ou menos por aí, viu? 11 horas e 57 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da Comidade Viu? Que a gente começou hoje o programa Falando sobre um monte de coisa A gente tá aqui com o pessoal tocando música Tá uma animação danada aqui, viu? Então você que tem do outro lado Agora a gente vai falar de saúde Vamos lá? Saúde, nota 10 Saúde, nota 10 Oferecimento Vick Vaporub Alívio da tosse Congestão nasal E mal-estar Em 5 minutos Isso, é muito legal Olha, que eu tô falando aqui com a Sábia Que já tá aqui do lado A gente vai ter o Dia Mundial De Conscientização do Autismo Tá todo mundo aqui já fazendo aqui E tal, aqueles preparativos Você viu que a gente começou o programa Da Comunidade Já tá no ar, tá Sábia? A gente começou o programa Da Comunidade Dia Azul Hoje Porque eu já vim Dia Azul Pra poder trazer Essa Já começar com essa homenagem Com essa participação Dessa campanha Vem um pouquinho mais pra frente E a Sábia Quando chegou Eu já disse logo Sábia, eu quero pulseira E a Sábia já me deu Uma pulseirinha aqui também Que essa pulseirinha É a inovação desse ano Né, Sábia? Exatamente, Marta Esse ano o Agir veio inovando, né? As outras instituições estão vendendo brusa E nós estamos esse ano vendendo a pulseirinha Tá? E vai ser revertido o dinheiro Pra as instituições Todas as instituições que esse ano de crise É impressionante como o pessoal Começa a fazer economia E começa a fazer economia Deixando de entregar o dinheiro Pras instituições de caridade, né Sábia? Exatamente A gente tá aqui também com o João Tudo bom, João? Quanto tempo, né, João? Pois é, né? A gente já se conhece de longa data Nossa, longa data mesmo Faz muito tempo É um prazer te ver aqui Também E o João tá aqui representando também Esse dia tão importante Porque o João é pai de um autista A gente já conversou com várias mães aqui A Sábia sempre tá por aqui É cliente também A gente sempre recebe aqui o Joaquim também E sempre vem muitas mães Aqui no nosso programa da comunidade É importante essa presença do João aqui Pra poder também representar a categoria masculina Nesse cuidado todo, né, João? É, porque, né, os filhos não são de chocadeira, né? Tem um pai também, né? Não, tem um pai Então, é bom a gente tá aqui presente E dizer que é um trabalho que nós fazemos De conscientização Nós precisamos do apoio da comunidade Do apoio do governo Porque é uma causa que é uma causa que hoje A gente até tava conversando ainda há pouco com o Abdu Hoje as pessoas estão mais sensíveis a essas causas, né? Seja o autismo Seja a questão da síndrome de Down Que foi há pouco tempo atrás E outras síndromes Eu acho que a população hoje tá muito mais sensível Graças aos meios de comunicação Que a gente tem uma abertura muito grande E o envolvimento de pessoas, né? Que nos ajudam bastante Só que ainda falta muito apoio dos órgãos governamentais Isso é extremamente importante, né? E isso aconteceu com o nosso grupo Um grupo de cinco pais Nós montamos o Agir Bem no começo Quando a gente descobriu que os nossos filhos Não, desculpa Estou falando com o Ivan Não, estou falando com o Ivan Pode falar, João Desculpa, pensei que era comigo Então, daí nós montamos o nosso grupo Assim que a gente descobriu que os nossos filhos Tinham o autismo, né? E a gente começou a Primeiro de tudo Trazer pessoas Fazer campanhas como essa Vendendo camiseta e tal Arrecadar dinheiro Para trazer profissionais Para formar os profissionais locais Para ajudarem os nossos filhos Hoje, temos outros grupos O Joaquim é do grupo Do Instituto do Autismo E tem outros agora Que eu não lembro muito bem E o nosso grupo O que está fazendo hoje em dia? Pô, nós não competimos entre grupos Claro que não A gente apoia Está todo mundo junto Convergindo para a mesma ideia Para a mesma ideia A finalidade é a mesma Então, nós estamos Esse ano nós estamos com a pulseirinha E a gente está vendendo a partir de cinco reais Então, tem gente que, pô Mais humilde Quer cinco reais para ajudar Pô, é muito bem-vindo Mas tem gente que paga Cinquenta, cem reais Numa pulseirinha E isso tudo vai reverter Para as instituições Porque eles estão também Fazendo um trabalho maravilhoso E na raça, né Joaquim? Com muita Com muito suor O Joaquim já foi Até a instituição do Joaquim Fiz uma manhã inteira lá A gente fez um vivo Foi muito legal Com as crianças Sabe, me diverti Horrores E o Joaquim também está vendendo a camisa Sim, estamos com a camisa da campanha De conscientização do autismo De conscientização do autismo Que é o Instituto do autismo no Amazonas Então, compareça Lá no nosso ponto de venda Numa nova plaza Hoje e amanhã Para domingo Na caminhada Todo mundo está de azul E fazer bonito Lá na Ponta Negra Que a Sálvia vai até falar sobre isso Exatamente É nesse momento Que a Sálvia volta a falar de novo Para falar da caminhada Que vai acontecer no domingo Né, Sálvia? Isso, Marcia Primeiramente eu quero agradecer Ao SBT Pela oportunidade de sempre Tu sabe que tu manda, né? De estar aqui A Sálvia nem precisa falar com ninguém Ela já manda mensagem para mim Manda mensagem para o Ivan E a gente já convida Ela já vem Então, eu quero fazer o convite A toda a população Para que ilumine seu coração de azul Se vista de azul Se quiser ajudar E puder ajudar Em comprar as camisas das instituições Legal Se não Coloca uma blusa azul Vem com o coração iluminado de azul E vamos conosco Fazer essa caminhada de conscientização Né? Para que serve? Para sensibilizar vocês Para junto conosco Aceitarem melhor Esse deficiente Essa criança Que ela precisa ser incluída E aceita E acima de tudo Respeitada Respeitada sempre E falando em respeito Márcia A OAB A OAB dia 10 Também vai estar Fazendo um círculo Um círculo de palestras Está dia 10 Na sede No auditório da OAB Para estar falando Sobre os direitos Da acompanhante Isso acontece o tempo inteiro E isso é um pecado Então é interessante Que a gente fale da OAB Porque a OAB é um órgão Também de fiscalização E de fiscalização No cumprimento da lei Então ele também É um órgão apoiador A gente ouve falar muito Ministério Público Defesoria Pública O A OAB A OAB A OAB E os advogados do Brasil Também estão aqui Para isso Para fazer esse apoio E os pais precisam Estarem sabendo Quais são os seus direitos A informação Leva a ação O pai precisa Estar informado Não só Perante os direitos Mas sim Sobre como Trabalhar com essa criança Com autismo Como a desenvolver Porque ela pode Ela pode ter as terapias Ok Mas e dentro de casa Como vai estar Trabalhando essa criança Então a informação É a base De um bom desenvolvimento Da criança com autismo Agora a gente está vendo aí Você está enchendo Você está vendo a tela aí Enche de novo a tela Rapidinho, Cris Essa arte Ela foi resultado De uma campanha E foi desenhada Por autista, né? Exatamente Foi um autista Foi feito um concurso Né? O nome dele é Murilo Ele ganhou E a caminhada Vem com a arte dele Então foi uma Foi um concurso Para ouvir pela Mupa Pela Mupa Exatamente E o Murilo ganhou E o Murilo desenha Muito melhor do que eu Inclusive Todos nós aqui Acho que o desenho É melhor do que todo mundo Aqui, né, João? Eu acho que sim Eu falo sem fazer uma casinha Aí eu acho que eu estou fazendo diferente O meu marido é arquiteto também Aí eu vou fazer uma casinha Uma nuvem Aí eu faço uma nuvem Uma fumacinha na chaminé Aí o meu marido olha e fala Isso é tão convencional, amor Todo mundo faz assim Não, mas eu fiz um desenho Da fumacinha Não, todo mundo faz isso Tu não está entendendo Então eu vou desenhar uma árvore Só por causa disso Dia 8 de abril Que é um sábado A gente vai promover Uma feijoada beneficente Que é todo ano A gente promove Sempre nesse período Vai ser lá no municipal Ali, fala ali Vai ser lá no municipal Então a gente convida Toda a sociedade A apoiar Participar conosco Dessa feijoada Porque dessa forma Tanto as camisas Quanto os materiais pedagógicos Essa feijoada Vai ajudar na manutenção Da nossa instituição Então é muito importante Que todos se envolvam Então fica esse convite Para as pessoas Estarem participando conosco Então dia 8 de abril É a feijoada No clube municipal Lá do Instituto do Joaquim Ele está vendendo as camisas Lá no estande Do Manaus Plaza Que fica ali Na Dijama Batista Que é essa camisa Que ele está vestida E a camisa Que eu estava mostrando aqui No domingo Vai ter a caminhada Com a Sálvia E o João também vai Com certeza Eu também Todos nós E todos nós E todos nós E os telespectadores Também Vamos estar esperando E todos nós E todos nós em casa também Para comprar para o Sirinha Comprar onde? Na locomotiva Do Vera Alves Vai estar vendendo Outra coisa Márcia É importante Dizer o horário Vai estar Sim, o horário A caminhada vai começar A caminhada vai começar Às 8 horas Vai estar tendo Um aquecimento Vai estar tendo Os professores lá Fazendo uma aula de ritmos Para que seja um dia Muito feliz Não de festejar Mas de conscientizar E de mobilizar Toda essa socialidade Para junto conosco Abraçar essa causa A gente não festeja A gente se conscientiza Alegremente Alegremente João Muito obrigada Agradeço também O espaço Em nome de todos os autistas E pais de autistas E como a gente começou Por que é importante O pai estar presente também? Porque não é só a mãe Que cuida da criança O pai tem uma função Muito importante Nós todos Temos que estar juntos Dos nossos filhos Vendo as necessidades deles E a inclusão Seja na escola Seja na sociedade É também importante Porque os nossos filhos Se desenvolvem muito Através dos exemplos Das outras crianças Então é muito legal Ter uma professora Que tenha aquele olhar Especial para o teu filho Que entenda Que ele tem um ritmo Diferente para aprender E que ele Não deixa de aprender Só que ele demora Um pouquinho mais Então tem que ter paciência E ele aprende muito Com a observação Nas outras crianças A Maria Clara Minha filha É incrível A gente percebe Que no dia da educação física Se por acaso A gente esquecer De mandar O uniforme Da educação física Ela fica indignada Ela quer estar igual Aos outros alunos E assim todos os autistas são Eles querem estar participando Fazendo Às vezes eles ficam Meio intimidados A Maria Clara Lembra vocês do uniforme? Lembro Claro Sim Mas a gente esqueceu Uma vez Para falar a verdade E a reação dela Foi tão ruim Que agora a gente não esquece Nunca mais E os pais Tem que estar presentes Os pais tem que ser Serem presentes Porque é muito importante Não é só a mãe Né Joaquim? Isso Estamos aqui para dar essa força E dizer A presença da família Como um todo Exatamente Essa inclusão Não só escolar Mas também uma inclusão familiar É isso aí Obrigada Joaquim Muito obrigada Por estar hoje Aqui no nosso programa Da comunidade João Muito obrigada Por ter vindo Foi um prazer enorme Te ver Mande beijo Para a família inteira Nossa amiga Está na Argentina Agora Está na Argentina Com o Luan Felipe Vai voltar agora em abril Vai passar uma semana Voltar não Vai passar uma semana Aqui Aline Um grande beijo Aline Olha quem eu achei Perdido aqui na TV Aline O João Foi chefe da Aline Lá no hotel Trabalhou muito tempo com ela Um grande beijo Para Aline Um grande beijo Para o João Obrigada A gente está aqui para isso Aparece Pode fazer todo mundo Não tem problema não Vem na carona da salve Vem na carona Muito bem 12 horas e 10 minutinhos Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vicky Vaporub Alívio da tosse Congestão nasal E mal estar Em 5 minutos 12 horas e 10 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Depois de tanta diversão Aqui com esse pessoal Maravilhoso Que a gente trouxe No nosso quadro Saúde Nota 10 De hoje A gente vai mudar Um pouquinho de assunto Vai continuar falando E vai falar sobre saúde E toda essa operação Que a gente tem acompanhado No Brasil inteiro Que é a operação Carne fraca Da Polícia Federal Enfim Por causa dessas investigações Que desenrolaram Aí no país inteiro Aqui no estado do Amazonas Mais especificamente Aqui em Manaus Açougues, feiras e comércio Tem tido um prejuízo Por causa dessa influência Que teve a operação Em todo o Brasil E para não amargar Esse prejuízo Ainda mais Eles estão baixando o preço Vamos assistir Do filé a carne com osso Todo mundo gosta O amazonense então É seletista Gosta de olhar Pegar Escolher bem Antes de comprar A gente está vendo o produto Não é embalado Eu só compro aqui com ele mesmo A gente se preocupa Com essas coisas Que estão acontecendo Que a gente está vendo Essas filmagens Sempre é carne de qualidade A gente atendemos O maior público De Manaus Eles são sempre Acostumados a comprar Com a gente Devido A nossa comunicação com eles E a qualidade da carne Que é de primeira qualidade É, mas a operação Carne fraca Da Polícia Federal Tem impactado A venda da carne Aqui na capital Só este mês A vigilância sanitária Já recolheu Mais de meia tonelada Do produto Para análise A operação Da Polícia Federal Que investiga Fraude na carne Impactou também Nas principais feiras E açougues Aqui na capital Onde as vendas Chegaram a cair Até 50% Porque nós estamos Abastecidos de carne Dentro das frisas E eles lá O patrão lá Que fornece para nós Também estão abastecidos Nos frigoríficos Caiu muita venda Caiu Acho que 50% E olha que a carne Que chega nas feiras E açougues Passa por um procedimento Criterioso de higiene E fiscalização Tudo tem Inspeção da saúde Inspeção de várias outras coisas Para poder chegar aqui Na feira Manaus Mandela e outra Não pega nenhum tipo De química Nenhum tipo de química Ela não vem Ensacada Ela não fica dentro de saco Porque a carne Quando ela vai para o saco Para poder segurar Aquele sangue Que escorre da própria carne Ela tem que ter Bastante química Mas se as vendas caíram As promoções aumentaram Inclusive das carnes nobres Como patinho Maminha Chão de dentro E picanha Olha por exemplo A carne de bife Ela estava 20 reais Que nós vendemos aqui De 20 reais Então nós Teve que abaixar para 18 Carne para cozido E guisado O preço da de guisado É 12 Nós estamos baixando Baixando para 10 Para os especialistas Da economia A queda na venda da carne Tem um impacto positivo E outro negativo Para o consumidor Querendo ou não Teve um impacto Positivo nos preços Como a gente acabou Tendo um impacto Nas exportações Ou seja Essas grandes empresas Deixaram de exportar Acabou sobrando muita carne No mercado interno Como sobrou muita carne No mercado interno O consumidor Obviamente Vai ser beneficiado Porque o preço Tende a cair Para a economia É um resultado Muito ruim Obviamente A gente sabe Que a gente é um país Exportador De commodities agrícolas E a carne Não deixa de ser Uma delas E o preço caindo A gente sabe Que tem um impacto Muito negativo Para as empresas Principalmente Muitos prejuízos E acumulados O que o amazonense Não gosta mesmo É de ficar sem carne Então você está vendo aí Tem que ter cuidado Veja sempre onde você compra Para não comprar De qualquer lugar E principalmente Converse com açougueiro Você que gosta de comer carne Você que quer carne em casa Tem que conversar 12 horas e 13 minutos Nesse momento Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai mudando de assunto E vai pedindo para o Ricardinho Que está aí Soltar a sirene E a 12ª Cicom desarticulou Uma quadrilha De roubo de carros E desmanche O caso foi na zona Centro-Sul de Manaus E quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela É o Bruno Fonseca Bruno, é contigo Vamos de destaque De polícia, Márcia Pois é A polícia aí Desarticulou Uma quadrilha Que era aí Especializada Em roubar Carros E veículos Aí, né Márcia Eles foram aí Presos Em flagrante No momento De uma ação criminosa Lá na zona norte De Manaus Em uma faculdade Olha só A equipe desarticulou A quadrilha De roubo De carro E desmanche Lá na zona centro-sul Quatro elementos Foram localizados O veículo também Foi localizado Em uma residência Lá no Beija-Flor Sendo Uma mulher A dona da residência Que servia como desmanche Após verificação Constou-se, Márcia Mais dois veículos E duas motos Após as diligências Foram localizados Foram localizados Mais dois elementos Sendo um elemento Sendo um elemento Localizado no conjunto Maracanã E o outro elemento No Parque Solimões No São Pedro Olha só Foram oito veículos Apreendidos E três motocicletas Todos apresentados No décimo segundo DIP Agora a gente vê aí Né Márcia Todos parecem também Ter uma ligação Familiar E olha Mais uma quadrilha Mais pessoas Colocadas Às trás das grades E fora de circulação Chega de roubar carro Né Márcia Eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno Falou muito bem Chega de roubar carro E principalmente Se você está comprando Peças em oficinas Que não são oficinas autorizadas Aí vem o cara lá Tocou essa peça aqui Novinha Tem que saber De onde ele tirou essa peça Porque o desmonte De veículos existe Porque as pessoas Desmontam o carro E vendem para pequenas oficinas Claro que eu estou falando Das oficinas que recebem Que fazem receptação de furto Não estou falando De todas as oficinas não Estou falando Daquelas oficinas Que trabalham Com receptação de furto E que é crime Diga-se de passagem A gente continua Falando de Boa Vista E vai pra Boa Vista Dos Ramos Continua falando De polícia E vai pra Boa Vista Dos Ramos Lá em Boa Vista Dos Ramos Infelizmente O filho acabou Atirando na mãe Foi no interior do estado E matou a mãe De 83 anos Ela chegou a ficar internada Um tempo Mas não conseguiu Sobreviver E acabou falecendo Quem traz informações Pra gente E os detalhes Desse caso É o Juscelio Paiva Aqui na tela Aposentada Aposentada Sequestros Que estiveram Obrigada Juscelio Paiva Isso aqui foi uma fatalidade Nós trouxemos Nós trouxemos aqui O caso da mãe Que matou Da filha Que matou A mãe Que foi lá Foi no município De Foi em Coari Foi diretor Foi em Nova Olinda Do Norte Perdão Foi em Nova Olinda Do Norte Ela mandou matar a mãe Pagou 10 mil reais Para dois indivíduos Matarem a mãe dela Esquartejaram a senhora Jogaram no rio Esse caso Foi maldade Foi tragédia Agora esse caso De Boa Vista Dos Ramos Foi uma fatalidade Uma fatalidade Enorme E aí agora A delegacia interativa De Boa Vista Do Ramos É que vai definir O que é Que vai ser feito Com esse rapaz Mas o fato é que Foi uma tragédia E a senhora Acabou morrendo De 83 anos 12 horas e 18 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente vai trazer para você Olha só Olha só esse detalhe Olha só o que a gente vai trazer Para você Não chegou ainda aí? É outra coisa então 12 horas e 18 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente segue com o programa Contando com a sua participação Mas continua Com a ronda policial do programa A gente vai trazer informações Para você que está do outro lado De polícia Fica ligado aí Porque a gente vai trazer A delegacia geral O balanço da operação Também não? Vamos lá 9915379 Tira a sirene Tira a sirene aí Ricardinho Tira a sirene Que não vai ter sirene ainda Você pode participar com a gente Pelo 991537959 Que é o nosso WhatsApp Queria mandar um beijo? Posso mandar um beijo? Eu mandei a foto aí no nosso grupo Pedir para o Alisson Colocar aqui a foto da Natália Natália Almerinda Que é a minha prima E um beijo também para o Ícaro Não é Igor É Ícaro Estou assistindo o programa Da comunidade agora Um grande beijo para o Ícaro Que toca muito Marília Mendonça Inclusive Toca muito Um grande beijo para você Não vai ter foto não, né? Vai ter não? Cadê? Solta a foto Deixa eu ver se é essa foto Vai, larga a foto Eu pedi o que não for Se não for, não foi Solta aí, vai Solta Não É essa Natália Almerinda Mandando beijo Para o Vindacel Pedida pelo diretor Ela não está dirigindo Ela fez a foto Se ele está dirigindo Ela está parada Graças a Deus, né? Ela parou para fazer a foto Um grande beijo para a Natália Não, ela está no estacionamento Menina Não está vendo ali os carros parados? Nath Um grande beijo para você E para a Ícaro, tá? A gente vai para o intervalo Volta já já 12h19